Às vezes só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se estou ao paraíso, então já não preciso de outro lugar Às vezes só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se estou ao paraíso, então já não preciso de outro lugar Sim, Ansan, podes estar num campeonato mais abaixo Mas isso não faz com que sejas menos importante do que os ditos três grandes Tu tens o teu valor, tu és maior do que todos os clubes do mundo E é por isso que te digo a ti, Ferriace Que o teu plantel nunca irá lutar sozinho Porque quando trabalhamos em equipa, as virtudes mostram-se e os sonhos realizam-se Mesmo que a bola vá ao posto ou à trave muitas vezes Caias às vezes que caíres, tu nunca desistes Porque tu sabes que quando não se desiste, recebemos a maior recompensa Por isso, Ansan, sabes? Já ninguém duvida que queres a glória tanto como nós Que tens tanta sede de vencer como todos os adeptos E é um orgulho ver essa garra E só tu vais alcançar os teus objetivos Porque apesar desta história já ter algumas páginas, ainda não terminou Porque só tu tens os melhores jogadores deste mundo Olha para os teus feitos, Ferriace Mesmo quando pensávamos que ia ser difícil, acabaste por ganhar Só tu nos dás a esperança de vencer E sabes, Ferriace, eu e toda a nossa vila queremos ver-te a ganhar o campeonato E nós acreditamos porque afinal temos plantel para festejar no fim Querem saber mais sobre esta história? Perguntem ao nosso eterno e grandioso capitão O Walter, que muitas páginas já escreveu na nossa história Afinal, já são 10 anos com o nosso emblema ao peito E outra coisa, Ferriace O melhor guarda-redes, nós é que o temos Por isso, com o Walter, com o Ivo E com todos os jogadores Que têm este talento e experiência incrível O campeonato é nosso Anção Futebol Clube Obrigada por me fazeres feliz Aquele nosso sitio Que eu não consigo deixar Não sei